Ao entrar na área de peticionamento, o usuário precisa configurar o computador ao sistema. O link já está no site. Feito isso, é preciso clicar em Assinador para baixar o sistema. Nele, vão ter duas opções. Uma para escolher de forma individual a petição e anexo e outra para selecionar de uma só vez uma pasta específica. Feita a seleção, basta clicar em Assinar. O certificado digital e o código de acesso serão solicitados para confirmação. Todos os documentos vão ser assinados digitalmente de uma só vez. Os arquivos em PDF podem ter apenas 5 MB e eles ficam salvos na área temporária apenas por 4 horas, tempo que o peticionário terá para voltar na área específica do site e enviar os documentos ao STJ. Para fazer isso, é necessário clicar em Entrar para peticionar. O certificado digital e a senha vão ser solicitados novamente. No canto esquerdo da tela, selecione se o cadastro é uma petição inicial ou incidental. Durante o preenchimento, o peticionário precisa inserir nos campos solicitados informações sobre a peça processual, como a classe, a origem, as partes envolvidas e marcar itens que indicam se o processo é uma medida de eliminar, pedido de justiça gratuita, estatuto do idoso ou réu preso. Antes de finalizar, selecione os arquivos que já foram assinados e clique em Enviar petição inicial. Pronto, envio realizado. Depois disso, no canto esquerdo da tela, no ícone Acompanhar petição inicial, é possível ter acesso ao recibo do envio do peticionamento eletrônico. Outra mudança está na consulta processual. O site disponibilizou uma ferramenta a mais, a aba Visualizar. Nela, está o acesso separado de todas as partes do processo, como a capa, o índice, decisões das instâncias anteriores, entre outros. Para ter acesso, o advogado também precisa do certificado eletrônico. O ente público também pode acessar com CPF e senha cadastrados. O ente público também pode acessar com CPF e senha cadastrados.